A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a doação de imóveis em Santa Catarina. Um deles trata da sessão de uso de edificação em Tubarão, o outro em Criciúma. De acordo com o relator, a proposta trata da doação de local para a implantação de projetos voltados para portadores de autismo em Criciúma. José Milton Schaeffer apresentou emenda modificativa para que fossem incluídas também pessoas adultas com autismo. Esse projeto já passou aqui, restou aprovado, mas ele autorizava que o imóvel pudesse ser utilizado apenas por crianças com autismo. E feita esta correção para que todas as pessoas autistas de Criciúma e da região da ANREC e da AMESC possam se beneficiar desta doação desse imóvel que o governo do estado está fazendo. Proposta que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para funcionários de escolas e estabelecimentos de recriação infantil no estado, passou pela CCJ. A ideia é aumentar a segurança de crianças e adolescentes no espaço escolar. Os cursos deverão ser oferecidos por entidades municipais e estaduais especializadas ou profissional habilitado.